Quando a gente muda de querência Tentando conquistar um novo espaço Não lembramos nunca da saudade Da força gaúcha de um abraço Ao se ouvir um toque de cordiona Coração relincha de emoção As lágrimas quentes da tristeza Chegam pra cebar o chimarrão As lágrimas quentes da tristeza Chegam pra cebar o chimarrão Roda de fogo cordiona tocando Coração chorando a triste verdade Perdido mate amargo de ausência Amada querência que vai dar saudade Roda de fogo cordiona tocando Coração chorando a triste verdade Perdido mate amargo de ausência Amada querência que vai dar saudade Ah que saudade que dá na gente Quando de longe se escuta uma cordiona tocando Qualquer pedacinho de querência Um rebenque, um laço velho, uma cuia de mato Serve pra remediar a saudade Porque matar não mata Saudade gaúcha é muito mais saudade E o Rio Grande para nós é como o sol Longe dele não há vida É só saudade Quando a gente muda de querência Tentando conquistar um novo espaço Não lembramos nunca da saudade Da força gaúcha de um abraço Ao se ouvir um toque de cordiona Coração relincha de emoção As lágrimas quentes da tristeza Chegam pra cebar o chimarrão As lágrimas quentes da tristeza Chegam pra cebar o chimarrão Roda de fogo cordiona tocando Coração chorando a triste verdade Perdido o mate amargo de ausência Amada querência que vai da saudade Falta de fogo cordiona tocando Coração chorando a triste verdade Perdido o mate amargo de ausência Amada querência que vai da saudade Que vai da saudade Eu só vou te ajudar E testar vocês E se eu combinou E se eu imaginou E se eu imaginou Que é Bom E stepped Ex Ex A CIDADE NO BRASIL